É todo o movimento que a polícia faz, com quem falam, quero saber tudo. A violência e a criminalidade comandam este prédio. Eu não quero depor no tribunal, eles me matariam. Para dar um fim a tanta injustiça, entra em ação Kate Marrone. Desta vez você vai pagar caro e duro. Uma policial como nenhuma outra. O Edifício da Morte. Episódio de estreia. Dama de Ouro. Nesta segunda, depois de Rota de Fogo. Pegue a onda da Globo.